E aí pessoal, vamos encerrar nossa semana? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem! É, bom, hoje a gente vai fazer o que mesmo? Vamos encerrar a página? Página 88 88, e aí você já sabe todas essas palavras? Vamos ver! Bom, vamos lá! Você que tem o livro, finalize essa página, o exercício do jeito que tem que ser e depois volte aqui pra gente fazer juntos, beleza? E você que não tem o livro, vem aqui com a gente. Bom, como é que é o exercício, Sara? Leia pra gente. O que é pra fazer? É, no canji que tá a linha vermelha, tem que escrever como que se lê. Muito bem, isso mesmo. Bom, vamos lá! Leia aí você em casa a primeira frase que está aqui. Conseguiu? Vamos lá, Sara! Hakono Uchigawa Hakono Uchigawa O que seria isso, Sara, em português? É, o lado de dentro da caixa O lado de dentro da caixa Muito bem, Uchigawa, lado de dentro. E se fosse o lado de fora? Hakono Sotogawa Muito bem, seria Sotogawa Bom, eu conheci um cara que o sobrenome dele era Sotogawa Só que eu acho que o Gau aqui, eu acho que era Rio Daí seria Rio de fora? Bom, frase 2 Leia pra gente aqui, vocês em casa leiam essa segunda frase Conseguiram ler? Vamos lá, Sara Konai Housou Konai Housou O que seria isso, Sara? Konai Housou É a transmissão de dentro da escola Muito bem, a transmissão de dentro da escola, né? Quando fala no alto-falante, né? Frase 3 Leiam vocês Isso aqui é legal, hein? Conseguiram? Vamos lá, Sara Gyunikoyaku 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 O yu é pequeno Gyunikku O que seria isso, Sara? Asar A carne bovina Muito bem, lembrando bovina, né? Carne de vaca, né? A mesma coisa Gyunikoyaku Asar É o verbo yaku Bom, frase 4 Leiam vocês O que está escrito aqui, Sara? Chizuomiru Chizuomiru O que seria isso? Olhar o mapa Isso Ver o mapa Olhar o mapa Frase 5 O que está escrito aqui, Sara? Chizuomiru O solo O solo O solo O chão Também pode ser, né? Não é errado falar chão, não Então, o Dimen é o roro Cavar o solo Cavar o chão Frase 6 Vamos lá Conseguiram ler? Vamos lá, Sara Dente Ocal Dente Ocal O que seria isso? É Comprar Pilhas Isso Comprar pilhas Eu pensei que era comprar um dente Dente É pilha, né? E a frase 7 Vamos lá O que está escrito aqui, Sara? Ikega Aru Ikega Aru Ikega O que seria isso? Uma casa Que tem um lago Uma casa Que tem um lago Muito bem Bom Vamos para a parte de baixo agora Como é que é esse exercício Para ser feito? Sara Leia para a gente Então, no quadrado Vamos escrever o kanji Bom A Sara já vai lendo para a gente E eu já vou escrevendo aqui o kanji Vamos lá, Sara Konai O Mimawaru O que seria isso, Sara? Konai O Mimawaru Começa pelo Mimawaru Ver ao redor Olhar De dentro da escola Isso Olhar dentro da escola Ao redor, né? Konai Konai O kon aqui do gako Que já está dando a dica aqui para a gente E o nai É o uchi Konai O Mimawaru Frase 2 Frase 2 Essa lição A gente aprendeu o que é É uma cobra de lado Ikede O D aqui é porque é onde está acontecendo a ação Sakanaga Ou Yoga Então, o ato dos peixes nadarem É no Ike Ikede Bom Frase 3 Vamos lá, Sara Sen no uchi ga wani hairu O que seria isso? Sen no Deixa eu ir escrevendo o uchi aqui É o nai, né? Faz o cercadinho E o hito Sen no uchi ga wani hairu O que seria, Sara? Entrar Do lado de dentro da linha Muito bem, né? Deve ser alguma faixa que tem no chão Então, fique do lado de dentro Entre do lado de dentro da linha Lá na escola A gente usa tipo um pozinho Que marca o chão? Uhum É, marca o campo, né? É Como é que é o campo? É, curando? Não é? É Como é que é? É, curando É o campo Também é curando Também esqueci Fala outra coisa lá também? Uhum Bom, vamos lá Frase 4 Leia pra gente, Sara Dente o Tradução Usar a pilha Isso Dente O ti é o ike aqui Né? Por que que é o ike? É, tem alguma coisa a ver com a química que tem dentro da pilha, né? Por isso tem o sanzui aqui também Dente o tsukau Usar as pilhas É, bom Vamos para a frase 5 Dimensuaro Dimensuaro O que que seria isso? Sentar no chão Sentar no chão Sentar no solo, né? Bom, o di do di men Agora parece o ike Mas só que aqui tem o tsutihem, né? E aí depois você faz a mesma parte que se usa no ike aqui, né? A diferença é que no ike é sanzui aqui, né? Dimensuaro O verbo suaro é sentar Frase 6 Vamos lá, Sara Gyunikyo taberu O que que é isso? Comer a carne bovina Comer a carne bovina O gyu aqui é o uchi Que é a vaca, né? E o niko parece o uchi, né? Só que ele tem mais um hito aqui, ó Gyunikyo taberu Verbo taberu Comer, né? Comer a carne bovina Comer a carne de vaca E a frase 7 Última frase de hoje Vamos lá, Sara Chizu o hirogueru Chizu o hirogueru Vamos escrever aqui o chizu Enquanto a Sara pensa na tradução Chizu Chizu o hirogueru Chizu o hirogueru O que que seria isso, Sara? Abrir o mapa Abrir o mapa Aqui pode ser ampliar ou expandir O hirogueru O hirogueru é você aumentar ele, né? Hirogueru Então, chizu o hirogueru Expandir o mapa Ou ampliar o mapa Muito bem É, bom Ficamos por aqui Alguma pergunta, Sara? Não Foi bem, Sara Só ficou nessa dúvida do hiroguero, né? Que tem uma explicação melhor Página 88 Concluída Bom Ficamos por aqui Fiquem com Deus E até a semana que vem Até tchau, pessoal, Sara Tchau, pessoal Otsukare-sama Otsukare-sama des